Olá meus amigos fazendeiros aqui do canal Games Impedíveis Vamos que vamos aqui conferir para ver como é que ficou o colheita feliz Reformularam mais uma vez o colheita feliz Agora está disponível no site do arrasou.online O link que está todo mundo pedindo aí no facebook, nas redes sociais Estará na descrição desse vídeo Então o link aí para você baixar o aplicativo Porque sim galera, é um aplicativo que vocês vão acessar Esse jogo, como todo mundo já sabe, muitos já sabem na verdade O flashplay foi desativado, então ele não vai funcionar em navegador Como funcionava antigamente O flashplay faleceu e agora a gente só pode jogar através de outros métodos Então o método usado aqui é através do site Vocês vão clicar em jogue agora Para fazer o cadastro, primeiro vocês fazem o cadastro Eu estou jogando o colheita feliz 2 Tenho 1 ali e tenho 2, eu estou jogando 2 Não sei o que significa isso, não sei se é o servidor Quem puder deixar nos comentários explicando o que significa cada um Não sei se é versão ou se é servidor Daí vocês clicando aqui vocês vão fazer o seu cadastro Faz o cadastro de vocês aí Que é aqui, deixa eu ver É aqui mesmo Não Eu acho que é aqui, registre-se agora Vocês vão clicar em registre-se agora Tá vendo? Acho que é aqui em cima Tá vendo? Registre-se Aqui em cima Vocês vão clicar ali no registre-se Lembrando que o site vai estar na descrição O link Aí vocês vão fazer aqui Colocar o nick de vocês aqui Nome de usuário, a senha Confirmar a senha e-mail Enviar, vai cadastrar Aí vocês voltam lá no site do Arrasou Online Não esquece da senha Pelo amor de Deus Isso daqui deve ser um porre para conseguir recuperar a senha Então não esqueça dessa senha E muito menos o seu nick, né? Que eu não sei se tem como recuperar Então perdeu ou morreu Então vamos lá Aí depois que vocês fizerem o cadastro Vocês vão clicar em download Tá aqui em cima Aqui download Para vocês conferirem aqui direitinho Onde é Download do PC e download do Android Do Android provavelmente É um APK, né? Que vai instalar Não vai ser um A Play Store oficial Provavelmente um APK Então é isso aí Né? Aí a gente clica aqui em download E PC Vai baixar um programa Deixa eu ver aqui Se eu consigo mostrar para vocês o programa Download Eu acho que está aqui disponível Deixa eu ver aqui Vou conferir Está mostrando para vocês aí A tela não, né? Está não Mas vai baixar aí o programa Chamado aí Arrasou Alguma coisa assim Deixa eu ver aqui Arrasou Vai baixar um programa Chamado Arrasou.exe Tá? E vocês vão instalar ele Direitinho Rapidinho E vão acessar o jogo em si Que eu vou mostrar agora para vocês Vou mostrar Como é que funciona o jogo Vou até abrir aqui Estou abrindo aqui O Arrasou E vai abrir o programa E eu vou colocar aqui Para vocês aqui ao vivo Capturar a janela aqui do jogo Para vocês conferirem Como é que é a do game E vai aparecer Praticamente Uma própria tela, né? Uma outra tela Na verdade Que é parecida com a tela Do navegador lá Que é essa daí Que vocês estão vendo na tela Eu estou tentando aqui Modificar o vídeo Para mostrar para vocês Está vendo aí? Vai aparecer praticamente O mesmo site lá Que era para vocês aí Só que a diferença É que aqui Vocês vão poder Clicar E entrar no jogo Vamos clicar aqui Em Jogue agora Aí vocês vão ver o jogo Abrindo aí Direitinho Para todos vocês Está lá o meu nick Lembrando Que eu deixei conectado Já para Conseguir aqui Então Aqui tem as minhas primeiras tarefas Está vendo ali? Tem as primeiras tarefas Direitinho Para vocês conferirem E é claro Eu vou ajeitar aqui Não vou deixar assim Para vocês, né? Os meus amigos fazendeiros Tem que ter A melhor qualidade possível Aqui do lado Tem a parte de amigos Não precisa adicionar Não precisa adicionar não Tá, pessoal? Que nem um Orkut Não, a gente ainda não tem Um Orkut Mas nunca mais Tivemos um Orkut, né? Mas é isso Vamos aí conferir Peraí Agora sim E está aí A colheita feliz Eu vou até fazer Aqui a minha colheita Não sei se alguém Já visitou a minha colheita Vou ver agora Mandei um print Lá no grupo Quem quiser o grupo Fica à vontade E já tem aqui As pessoas aqui Pegando meu rabanete branco Nem meu rabanete escapou Esse é o nick da galerinha Da graça Tem muita gente jogando Galera Muito divertido Viviane Ralateno E tem muita gente aí também Catando O meu rabanete Na temporada 1 Produziu 16 Então a gente vai aqui Colher, né? Vamos aí colher Vamos colher primeiro Aqui o nosso Rabanete É nabo Não sei se é nabo Rabanete E a gente está Vendo a fruta no armazém Está dando meio que Um tutorial, né, cara? Vocês estão vendo aí O primeiro Nossa primeira experiência Depois de um tempão Aí tem o VIP Se vocês quiserem E como é que sai disso agora? Ih, lasqueira Como é que sai? Não tem nenhum x Aqui Tem que clicar aqui Para sair Eita Como é que sai agora? É o ask? Não é o ask? Deixa eu tentar Entrar no ranch Não consigo nem sair daqui Olha só Travou a tela Deixa eu tentar Voltar aqui Tentar sair aqui Para ver se volta É Tive que Clicar aqui em cima Para sair Na fazenda Ali em cima E é isso aí pessoal Vocês estão vendo aí Que o jogo está bem interessante Está um pouco fiel Com o Lita Feliz Antigo Mas é melhor que nada Pessoal que reclama Não sei o que Que não tem nada a ver contigo Tenta fazer melhor Tenta fazer Esse trabalho melhor Que não é fácil Manter o servidor Do Coleta Feliz Aqui Não sei se é a roleta diária A roleta diária Parece E a gente ganhou Isso aqui galera Será que mostra O que é? Login diário Todo dia tem uma recompensa diária Tá galera Isso é interessante Eles estão caprichando Ih apertei de novo galera Apertei de novo naquele Não pode apertar Nesse negócio de VIP aqui Aí tem a placa Aqui também né Os eventos Aguarde os eventos Fala pessoal Sejam todos bem vindos A Coleta Feliz 2.0 Esse é o Coleta Feliz Que a gente está jogando Aqui temos aqui Da atualização Eles colocaram um pouquinho De português Tá vendo? Traduziram ali ó Aqui temos aquela planta Ou não temos a planta Que a gente ganhou Ué não veio pra cá Parece Deixa eu ver Parece que não veio pra cá Mas a gente tem tomate E milho E vamos plantar o que tem né Vamos plantar o que tem Por enquanto E vocês podem ver Que é um jogo bem divertido Com certeza daqui a um tempinho É galera aí Vai catar meu tomate Vai catar o meu milho E vamos comprar aqui mais Comprar mais sementes De outras plantações né E vamos aí retornar A Coleta Feliz Aqui no nosso canal Pessoal Porque a gente vê Que tem muita gente Que não está conseguindo jogar E eu estou mostrando Pra vocês aqui Pelo PC Pelo menos no PC Está funcionando normalmente Ainda vamos experimentar O jogo através Do Através do Do celular Pra ver se realmente É O que estão falando por aí né Se realmente está dando ruim Não estão conseguindo Tem o pessoal reclamando Que não está conseguindo Comprar Ah galera É pra vender Não é pra A gente comprou Pra vender Ah é por causa do nível né Provavelmente Provavelmente por causa do nível Bloqueado Não pode ser vendido Porque eu acho que precisa Do nível 50 Eu acho que é isso né Eu acho que precisa De algum nível Pelo menos Pra conseguir ali vender Aqui temos aqui A nossa plantação E aqui temos a loja Onde temos aqui Como comprar né As sementes Será que eu tenho Nível suficiente Eu não tenho Na verdade Ouro suficiente né Não sei se tem Alguma coisa a ver Com nível também Mas parece que tem Pouca planta né Só tem essas plantas Essas frutas aqui Ah não Tem aqui comum Do lado Essa daqui é orgânica Orgânica comum Vermelha Negra Tem muita coisa Pra gente poder brincar Aqui ó Nossa tem muita coisa Mesmo Parabéns aí Tem muita Olha A gente vai experimentar Uma por uma Com certeza Vamos fazer uma série De plantações Aqui no canal Games Impedíveis E vamos ver aqui Pelo menos Vamos de um por um A gente já plantou Rabanete Aí temos a cenourinha Também A gente já plantou Um rabanete branco Vamos comprar duas Aqui pra completar Lá né Deixa eu ver se a gente consegue É a gente consegue Vamos completar Aqui com cenoura Pelo menos Pra reiniciar Nossa jornada Aqui Como fazendeiro Do colheita feliz Vamos lá cenourinha É a gente tá tentando Voltar com os jogos Raízes do nosso canal Né Com o que é feliz Na luta arena Pra que a gente Tenta Venha resgatar Pessoal mais antigo Do nosso canal E que tá sempre Nos apoiando Deixa eu ver aqui O regador Será que eu tenho que regar É Pelo visto Eu vou ter que regar Aqui Tá bem regado Então é isso Aí tem aqui o rancho Temos aqui rancho Não sei se funciona Deixa eu ver o rancho O rancho Não sei se funciona Pelo visto sim Mas não uso muito Tá vendo o rancho Eu acho que não tá funcionando Tem aqui um tal De lagô Também Você provavelmente Deve conseguir Colocar alguns peixes Inclusive na loja Tem pra comprar peixes Só que tá bloqueado Não sei se é por causa Nível Provavelmente Pode ser o nível E é isso É que tem a barra De amigos Tá vendo Tem muita gente jogando Tem muita página Parece Vai até o doce Mas eu acho que tem Mais lá pra baixo Porque vai pro rancho Tá vendo Meu rancho Aqui ó Décimo Centésimo Sim Centésimo Décimo oitavo Acho que é assim Zivola né E tá aí Muita gente Muita gente jogando E provavelmente Esse povo aí Vai na minha plantação Daqui a um tempinho Daqui a mais Uma hora Uma hora e dois minutos Não sei se vai estar disponível Provavelmente Vai ser as folhas Primeiro Vai brotar Depois vai vir folha Vai demorar um pouquinho Acredito eu né Então é isso Vocês podem ver Que o jogo Tá funcionando de boa Lembrando que a gente Tem um grupo Do Cureta Feliz Se vocês quiserem Participar Vai estar na descrição O link Pra vocês jogarem Experimentarem o game Aí também E o link Vai estar na descrição Do site Pra vocês Fazer o cadastro E também Baixar diretamente Pro PC Lembrando que eu vou testar No celular Ainda Porque o pessoal Tá reclamando Que não tá funcionando Então eu tenho que testar Então assim que eu testar Eu vou trazer pra vocês aqui O meu feedback Falando se funciona Ou não funciona Definitivamente No celular Beleza? E vou explicar Como é que se joga No celular né Caso funcione de boa Então é isso Pode ser que seja Um problema No navegador né O problema No navegador É normal Então é isso pessoal Muito obrigado E pelo apoio De todos vocês aí Que tem Ajudado Nosso canal Nesse reinício Que não tá fácil A gente tá sem patrocínio Agora Estamos tentando buscar Alguma outra fonte Pra poder apoiar O nosso canal Aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Aqui do nosso canal Do Gamezinho Perdi Vê pessoal Vê pessoal